Oi, eu sou a Luziana Lully Brasil e hoje eu estou indo para o Sable Foods, lá perto do, como é o nome? Stadium, Station, e a estação do estádio, estádio, então a gente vai, vai passar no, vai pegar o ônibus e ir para o Coliseu do Coliseu, pegar o trem para o estádio, vou parar de gravar agora, para dar para gravar lá, e o marido vai dar a curva ali, vai olhar para cá e vai dizer que eu estou andando devagar, porque eu estou gravando. De vez em quando a gente vê um helicóptero assim passando, já fica desconfiado se a polícia trair algum criminoso. Embora o povo espera a notícia na televisão, mas está sendo, ele derreteu o gelo todo, e é isso, vou parar o vídeo. Não tem muito o que ver aqui não, só essa, a grama já está começando a ficar verde, né, porque a neve derreteu, então foi a água à vontade. Acho interessante esse portal que as árvores fazem. Boa noite. Aquela casa está para vender, para dar o, como é o nome? O corretor que eles escolheram não é muito bom não. raramente levam a pessoa. Só ontem que eu vi ele levando alguém para a casa da vizinha. Eu nunca tinha visto essa rampa aqui, se fosse uma cobra me mordia. Eu não sei porque a gente desce lá em cima, depois peguei o elevador, se tem essa rampa aqui. Agora que é uma nojeira, uma nojeira. Olha. É um bagulho. Merda de passarinho. É o Calizil aqui. Calizil estiche. Ali naquela parede tem uma campanha contra o povo que fica tocando as mulheres no trem, no ônibus. Estão dizendo assim, você pensa que a gente não está vindo? Estação. Quando eu vi que estava cheio de gente aqui, eu fiquei toda perdida, sem saber para onde desce. Estava em reforma. Isso é uma ravina. Aqui é cheio de ravina. Não é ravina, não? É manical ravina. É manical ravina. É. É. Ali Andalí jogam o hockey, né? Estava em ... Eu soube aqui na futebol. É americano A CIDADE NO BRASIL Opa, opa Vai correndo Só porque se enganchou O trem vem de lá e vai pra lá Pronto, vocês vão furar ali Outra vez eu tentei gravar e só gravei lá de fora Vou parar a gravação Porque já a bateria Já foi embora E eu quero gravar lá dentro É o segundo lugar Obrigada por ter assistido Beijos e fiquemos com Deus É o meu número 1 Muita coisa Porque Teve que cadastrar essa merda E aí Quando chegou lá É o cartão deles, né? Quando chegou lá Eles disseram que tinha também que download no celular Blá, blá, blá Pra ganhar desconto Adiantou nada Então eu terminei não gravando nada Então é isso Obrigada por ter assistido Beijos e fiquemos com Deus Pra botar a injeção aí Não tem campanha pra parar Pra parar de usar Não tem tratamento psicológico Só lugares pra facilitar É a vida Que mudou, eu achando Tem até o A linha de bicicleta Essa casa tava trancada E aí